Oi gente, tudo bem? Eu sou Blance do canal Stand Indiscreta e nesse vídeo eu vou começar a falar das leituras que eu fiz no mês de fevereiro. Eu comecei o mês conhecendo uma autora que eu ainda não tinha lido nada dela, que é a Shimamanda Ngozi Adichie. Ela é uma escritora nigeriana nascida em 1977. Ela ficou bastante conhecida não só pelas suas obras, mas também por um discurso que ela fez, está linkado aqui embaixo o vídeo, em que ela fala sobre os perigos de uma história única. Então, para quem ainda não viu, vale a pena conhecer um pouco, acho que esse vídeo vai falar muito sobre quem é a Shimamanda. Ela é uma pessoa bastante ativa na defesa dos direitos da mulher, também luta contra o racismo. Atualmente ela vive ali entre os Estados Unidos, ela acabou indo para lá com 19 anos de idade, se formou e ia entre a Nigéria. Bom, eu nunca tinha ouvido falar nessa autora, então eu tomei conhecimento dela através da Denise. Na época que eu comprei esse livro, foi assistindo um vídeo da Denise, eu nem tinha canal na época, que é um vídeo bem antigo dela, está linkado aqui embaixo, apesar que o áudio do vídeo não está muito bom, ela está gravando ao ar livre, eu mesmo sem entender muita coisa do que ela estava falando ali, sem saber do que se tratava a história, eu acabei comprando esse livro, faz tempo que ele está aqui na minha estante, mas pela empolgação da Denise. Então, é tamanha empolgação com o que ela fala da autora, que ela fala do livro, que acaba contagiando, né? Acho que a Denise é uma das pessoas que consegue passar esse sentimento ali, o sentimento mesmo, o amor que ela sente pelos livros, através dos vídeos, isso fica bem evidente, né? Bom, então esse livro aqui, o Hibisco Roxo, ele foi editado pela Companhia das Letras, ele tem 321 páginas, e ele é de 2003, e é a estreia da Shimamanda na literatura, né? Inclusive, uma estreia ali, que eu considero fenomenal. Do que vai falar a história? Bom, a narrativa, ela ocorre em primeira pessoa, e quem está contando a história pra gente, é a Cambile, que é uma menina de 14 anos, e ela vai falar basicamente ali do seu núcleo familiar, que é formado por ela, pela mãe, pelo irmão mais velho, o Jaja, e pelo pai, que ela chama de Papa, né? Papa Eugênio, o nome dele, Eugênio. E ela faz parte de uma família muito rica, né? O Eugênio, ele é um empresário, também tem um jornal, e ele é uma das pessoas mais ricas e mais influentes ali na Nigéria. E a Nigéria está passando por uma das inúmeras guerras civis, né? Golpes militares, pelo qual a história da Nigéria passou, mas o livro, ele não vai focar nesse lado político da Nigéria, né? A história, o tema, basicamente, é... Eu acho que é o conflito ali de... O conflito entre culturas diferentes, né? A partir do momento que os imigrantes ingleses, eles chegaram, e gerando um certo conflito, focando nesse livro, principalmente, o conflito religioso, né? O Eugênio, que é o pai de família, ele acabou se convertendo ao cristianismo, mas ele acabou se convertendo de uma forma, assim, fundamentalista mesmo, né? Extremamente fanática. E a história vai falar sobre a relação dessa família com este pai, e a maneira como eles vivem absolutamente tiranizados por ele, né? Então, ele domina aquela família de forma extremamente autoritária, cruel, né? Beirando a crueldade, em nome ali daquilo que ele acha certo, e não é pela religião, né? Pelos preceitos religiosos. O outro núcleo familiar é a Efeoma. A Efeoma é a irmã do Eugênio, e houve um rompimento ali da família, a partir do momento em que a Efeoma e o pai dos dois, não, como vou dizer assim, não se converteram da mesma maneira que o Eugênio, né? Inclusive, o pai dos dois, ele acaba, ele não se converte ao cristianismo, né? Ele continua ali nas suas crenças nativas ali, né? Já a Efeoma, ela acaba se convertendo ao cristianismo, mas assim, acendendo a vela para os dois lados ali, ela não abre mão das suas tradições culturais, né? Então, o rompimento vai ser por causa disso. E o conflito do livro, ele vai começar justamente quando a Cambia e seu irmão vão passar um período na casa da Efeoma, e vai haver aquele choque cultural, choque de educação muito grande, né? A família composta, a Efeoma, ela é viúva, e ela tem três filhos. A figura principal ali da família, além da Efeoma, que é uma professora universitária, é a filha mais velha, né? Que tem a idade da Cambia, que é uma menina bastante, o nome dela é Amaka, e ela é uma figura bastante contestadora. Eu até, lendo um pouco sobre a vida da Shimamanda, a gente percebe que tem um pouco da Shimamanda na Amaka, né? Como se fosse ali uma espécie de alter ego da escritora. Então, o conflito vai acontecer justamente por esse choque, ali, é cultural, né? A partir do momento que os dois, a Cambia e a Jaja, vão perceber como eles vêm sendo tratados pelo pai, né? Mas o interessante é ver a maneira como a Cambia, apesar do pai agir daquela maneira, e ela tenta, porque ela venera esse pai, né? Ela tenta justificar pra ela mesma a maneira dela agir. Então, assim, é um livro muito bom, tá? Eu dei quatro estrelas pra ele, mas esse livro, ele acabou que... Eu comecei a leitura com uma certa expectativa que acabou não se concretizando. Porque várias pessoas falaram que eu iria chorar muito, me emocionar muito com o livro, e isso acabou não acontecendo, tá? Não só um coração de pedra, né? Porque, afinal de contas, vocês podem estar pensando, nossa, mas o livro fala de coisas tão terríveis, e realmente, assim, a temática do livro é tenebrosa, e as coisas que vão acontecendo são realmente muito dramáticas. Mas é porque eu não consegui, assim, sentir tristeza, né? Que foi o que disseram que eu ia acabar sentindo com esse livro. O que eu senti mesmo, acho que o que predominou durante praticamente toda a leitura foi um sentimento de raiva, né? Sabe aquela vontade que você tem, assim, de chacoalhar os personagens e falar acorde, acorde, meu filho, reage. E você vê que aquilo é cultural, né? A maneira deles agirem, mas aquilo você fica com muita raiva, né? Achando que as coisas acontecem ali até por uma certa omissão, né? Então, assim, quatro estrelas. Eu até estou muito curiosa para ler o outro livro dela, esse é de 2006, O Meio Sol Amarelo, porque, inclusive, a Denise, que gostou muito do Hibisco Roxo, mas ela fala que esse livro é superior ao Hibisco Roxo, né? O Meio Sol Amarelo. E parece que aqui, pelo que eu li na sinopse, ele tem um pouco mais, ele traz um pouco mais ali dos conflitos políticos da Nigéria, né? Não sei se eu estou certa. Bom, mas é isso. Espero que tenham gostado. Comentem aí, deixem nos comentários se vocês conhecem a autora, se já leram alguma coisa dela, né? Está linkado aqui no box de informação o site oficial, o link para o vídeo dela. Quem não viu, assistam, que vale muito a pena, tá? Então, é isso. E volto depois para continuar falando das minhas leituras de fevereiro. Até mais. Até mais.